Em 25 anos de programa nós já mostramos mais de mil receitas com os mais diferentes ingredientes e das mais variadas origens. Foram muitos os pratos preparados por nossos extensionistas, produtores e por convidados especiais. E para marcar essa data nós voltamos ao Clube de Mães Paz e Esperança no município de Paverama para refazer uma receita que fez muito sucesso por aqui. A receita dos biscoitos da vovó. Vamos ver? Hoje a receita é especial de 25 anos do Rio Grande Rural. Esse quadro tem desde o início do programa. E ele não é apenas um quadro de receitas que traz a receita pela receita. Ele sempre traz uma história de vida, a história dos nossos agricultores familiares no Rio Grande do Sul. A receita de hoje é uma das mais visualizadas no YouTube. Hoje ela está com quase um milhão de visualizações. Algum motivo tem, né? A Marlova. A Marlova foi a extensionista que na época esteve aqui, quando a gente fez a gravação, em 2015. Como é que foi trazer essa receita e por que ela está aqui? Então, na verdade, o Clube de Mães existe há 27 anos, né? E ele tem um evento tradicional que acontece há 22 anos, que se chama o Café da Vovó. E esse evento acontece trazendo coisas que se preparam no grupo, que foi aprendido no grupo. E a época, já no início, a Dona Elma trouxe, então, de casa uma receita maravilhosa dos biscoitos da vovó, que se faz nesse café, que se oferta nesse café, que acontece todos os anos e que a gente gosta. Achou muito interessante, eu achei muito interessante a gente divulgar, né? E essa gravação aconteceu já há tantos anos, essa quantidade de visualizações nos deixou extremamente felizes, né? As gurias estão aqui, as gurias, eu digo, as nossas mulheres integrantes do Clube de Mães, estão super felizes juntamente comigo, né? E é um biscoitinho muito gostoso, ele tem história e é importante ressaltar que é uma receita antiga, né? Que ela traz uma história junto e que veio agregar aqui ao nosso grupo, né? E esse Clube de Mães é muito importante aqui para a comunidade. Nós estamos aqui com a Terezinha, que é a presidente, né, Terezinha? Fala um pouquinho desse trabalho aqui com essas senhoras. É, na verdade, o nosso grupo é composto por 15 sócias, né? Agora já esteve mais sócias, mas a gente agora atualmente temos 15 mulheres guerreiras que a gente se reúne, na verdade, sempre no primeiro sábado e quando a gente não se encontra, né, a gente sente aquela falta porque é muito bom o nosso convívio, a gente inicia sempre com uma mensagem, uma oração, brincadeiras e é o momento da gente, assim, descontrair, ter aquela convivência umas com as outras, aquela conversa, a gente, é muito necessário isso para a nossa saúde, né? O nosso evento chefe do nosso clube aqui é o Café da Vovó, que é sempre em julho, né, perto do Dia Internacional da Vovó, que é dia 26 de julho. E aí, ali, assim, a gente sempre reúne muito, a gente já é tradicional aqui em Paverama, o nosso clube, a gente sempre reúne em torno de 350, 400 pessoas, é muito tradicional mesmo o nosso café. E a dona Elma aqui que está com a gente, né, que está aqui no clube desde o início, né, dona Elma? É, sou sócia fundadora. Sócia fundadora. E, para a alegria nossa, um dia a Marlova disse a gente poderia fazer uma gravação e a gente ficou, assim, eufórica, na verdade, um pouco assustada, não é? Mas levamos em frente e a Marlova marcou tudo e fizemos a primeira gravação. É claro que a gente, com erros e acertos, a gente vai levando, não é? Mas fizemos. É a receita dos biscoitos da vovó. Por que que é biscoitos da vovó? Porque vem de família, já vem lá da minha bisavó, da minha avó. Eu, com 13 anos, eu já ajudava a fazer os biscoitos da vovó. E ele tem muita aceitação no nosso café. Nosso café é referencial, pudemos dizer assim, no nosso município. As pessoas dizem, ah, mas o café de vocês, nós vamos. Então, nos orgulha muito. Como é que foi, dona Elma, participar da primeira gravação e oito anos depois a gente está aqui para refazer essa receita? Primeiro ano, primeiro ano, eu acho que a gente estava assim meio de... Assim, não sei, a gente não estava assim tão preparada, eu acho. A gente foi, achou mais fácil porque a gente levou assim, embora que era para gravar não é a mesma coisa, não é? E hoje, a gente, oito anos depois, eu confesso que eu estava muito nervosa. Mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho, então, com a receita que a dona Elma vai preparar para nós. Agora nós vamos fazer o biscoito da vovó, como foi feito da primeira vez, né? Não é, Marlova? Isso. Hoje a gente está muito feliz com tantas visualizações que a gente teve naquela primeira vez. E a dona Elma, então, é que vai preparar. Ela vai agora dizer o que vai com o biscoito e depois ela vai fazer a receita para nós. Então, vamos aos ingredientes. Nós usamos quatro ovos, usamos quatro colherinhas dessa aqui de fermento, fermento de pão. Usamos quatro colheres, assim, de açúcar. Uma colherinha, assim, de sal. E quatro colheres de banha. Como a receita é da vovó, veio de lá, de muitos anos, então, naquela época, era usado banha. Ele leva mais ou menos meio quilo de farinha de trigo. Então, podemos começar a mão na massa. Vamos lá. Quatro ovos. A minha ajudante aqui vai me auxiliar aqui. Agora nós vamos colocar o fermento. Nós vamos diluir o fermento. São quatro colherinhas. Faça um pouquinho de água para mim. E água. Por que que tu dilui esse fermento, eu? É porque, como ele é fermento de pão, então, se a gente não dilui, ele fica aparecendo na massa, quando a gente vai formar os biscoitinhos, ele fica aparecendo na massa. Não fica legal aparecendo aquelas bolinhas em cima. Então, a gente dilui. A receita já foi assim, os nossos antepassados nos ensinaram e a gente continuou assim. Até eu acho que quem quiser colocar direto, não tem problema. Acho que pode colocar. Mas vamos fazer como a receita original. Mas a receita original é assim. Agora vamos às quatro colheres de açúcar. E uma colherinha pequenininha, assim, de sal. Até tem gente que a gente pode fazer que é uma pitada de sal, mas eu prefiro a colherinha assim. Agora vamos colocar quatro colheres de banha. Então vamos começar a colocar a farinha aos poucos. Essa farinha foi peneirada, né? Foi peneirada. Porque a gente deve sempre peneirar a farinha, porque nunca se sala. Pode ter algum pelinho, então sempre é melhor ficar sem bolinhas. Devagarinho, para a gente ver que a massa vai engrossando. Pode colocar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Agora espera um pouquinho. Vamos ver. Como é que vai ficando. Mais um pouco. Mais um pouquinho. Bem, agora eu vou tirar do garfo e tem que colocar a mão. E ela está começando a estourar. Ela dá uns estourinhos a farinha. Quando ela está bem. Olha que bonita ela está. Bonita a massa. Olha. Quando a gente parte e ela está assim com esses buraquinhos, assim, é porque ela está pronta, a massa. Agora é a hora de modelar os biscoitos da vovó. E para isso, é bom contar com a colaboração das colegas. Elma, todos os biscoitinhos já foram cortados, moldados, né? E agora, o que a gente faz? Agora a gente espera assim em torno de mais ou menos uma hora. Que é para eles levedarem um pouquinho. Então, Elma, nós já esperamos alguns minutinhos, né? E eles já estão chegando no ponto. É isso? É isso. Agora nós vamos passar na água quente. Por que se passa na água quente? Antes de assar, é para a calda não cair. Ele fixa a água quente e ajuda a fixar a calda, é isso? É. Isso que a gente aprendeu. Deve ser, porque não cai mesmo. A forma já está untada com banha e um pouquinho de farinha, que é para não grudar. E agora, vamos colocar no forno para assar. Olha que lindos eles ficaram. Agora, então, nós vamos fazer o processo da cobertura. Que a gente diz que é a calda. São duas xícaras de açúcar cristal. E vamos colocar uma de água. E depois que a calda chega no ponto de fio, ela vai para o prato. E com movimentos circulares, é uma esfria a calda até ela ficar branca. Depois, é só envolver biscoito por biscoito e deixar secar. Feliz aniversário do Rio Grande Rural! Que esse programa continue sempre no ar, levando instrução e orientação a todas as famílias gaúchas. Aplausos